Música Olá alunos, eu sou a professora Daniele e hoje falaremos a respeito da introdução ao conceito de controle. Muito bem, antes de iniciarmos o conteúdo específico da disciplina, gostaria de fazer um breve relato sobre a função do controle nas organizações e de onde surge a referência de controle dentro das organizações. Atualmente vivemos em uma sociedade institucionalizada, composta por organizações com fins lucrativos ou não lucrativos, públicas ou privadas, ou seja, as organizações são dos mais diversos tipos. Somos participantes de algum tipo de organização. Independente de sua finalidade, as organizações precisam ser conduzidas de forma racional para que atinjam os seus objetivos na administração. Atividades de produção, bens ou serviços, precisam ser planejadas, coordenadas, dirigidas, executadas e controladas pelas organizações que são constituídas por recursos humanos e não humanos. Assim sendo, o homem precisa das organizações e as organizações precisam do homem. Um conceito de administração. Administração é o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso de recursos a fim de alcançar os objetivos organizacionais. Esse conceito é do autor que é venado. As funções administrativas são aquelas atividades básicas que devem ser desempenhadas por administradores para alcançar resultados determinados e ou esperados pelas organizações. As funções administrativas constituem o processo administrativo. São elas o planejamento, a organização, a direção e o controle. As funções do administrador na organização. Planejar. O que é? Planejar é projetar seus objetivos e ações futuras através de algum método, plano ou lógica. Planejar o quê? O produto a ser produzido, o serviço a ser prestado, o alvo a ser atingido, a rota a ser trilhada. A segunda função do administrador na organização é organizar. E o que é organizar? Planejar é o processo de determinar o trabalho, a autoridade e os recursos entre os membros de uma organização, de modo que possam alcançar eficientemente os objetivos da mesma. Organizar o quê? Definir as instalações, o maquinário, a matéria-prima, a tecnologia, os cargos, as funções, o pessoal, a infraestrutura, as finanças. As funções do administrador na organização, o dirigir, é liderar, coordenar e comandar. É o ato de dirigir, influenciar e motivar o grupo a realizar as tarefas essenciais para se atingir os objetivos pretendidos. Quem vai executar a direção? O gerente de produção, o chefe de montagem, diretor de marketing, supervisão exordiária, presidente da corporação, vice-presidente de logística, entre outros. As funções do administrador na organização? A função controlar. É certificar-se de que os atos dos membros da organização levam-na de fato em direção aos objetivos estabelecidos. Controlar o que? O volume produzido, a quantidade vendida, o grau de satisfação do cliente, a qualidade de vida dos colaboradores, os gastos, investimentos, inadimplência, perdas, desvios, transações ilícitas, a lucratividade do negócio. Dessa forma, o controle é uma das funções exercidas por gestores, líderes dentro das organizações, sejam essas públicas ou privadas. Na função administrativa, o elemento denominado controle é o que será estudado nessa disciplina, entendido como um conciliador dos demais elementos, o planejamento, a organização e a direção. O controle objetivo é identificar fraudes, erros, falhas, vícios, irregularidades, virtudes, êxitos, boas maneiras e hábitos vencedores. Depois de detectar posturas negativas, o controle deve evitar as futuras ocorrências. Se por acaso detectar posturas positivas, ele deve estimular a disseminação para outras entidades ou outros órgãos da mesma entidade. Nessa disciplina, você poderá entender a aplicação de múltiplos controles na administração pública estatal e sua extensão para a administração pública comunitária. As entidades para estatais e quaisquer pessoas físicas ou pessoas jurídicas que tenham relações com o poder público. Hoje, no entanto, temos um super exemplo da falta total de controle nas esferas do governo devido que temos conhecimento através das operações Lava Jato e suas vertentes. Por isso, esse assunto torna-se interessante devido aos fatos reais e atuais sobre o controle na esfera do poder público. Coloquei como material complementar alguns artigos relacionados ao assunto. Desejo que você aproveite o máximo todo o conhecimento que estamos lhe oferecendo. Bons estudos! Música 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 Música